Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E ontem um incêndio destruiu uma casa de madeira na Glória, zona oeste da cidade. O motivo foi o vazamento de uma botija de gás. Um incêndio de grande proporção atingiu uma casa de madeira na rua Oswaldo Cruz, na Glória, zona oeste da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado por policiais que passavam nas proximidades do local. O incêndio se propagou por volta das 10h30 da manhã. A casa teve perda total e tudo começou através de um vazamento de gás. Às 10h57 da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado para um incêndio em residência de madeira. E nosso tempo resposta, nós chegamos em 13 minutos aqui. E controlamos o fogo, contudo, já com perda total da residência. Impedimos que o fogo se propagasse para a residência ao lado, mas infelizmente houve a perda total dessa residência de madeira. Na casa moravam cinco pessoas. César Gomes Soares estava fazendo a troca de botijas quando houve o vazamento. Ele foi atendido no SPA do São Raimundo, encaminhado para o João Lúcio e em seguida liberado. Um dos vizinhos viu tudo. Havia gritaria já do pessoal, gritando, meu tio correndo, pedindo ajuda, as duas criancinhas também de colo, a mãe com as duas crianças no colo. Fui ver o que estava acontecendo, quando eu fui ver já estava o fogo enorme aí. A defesa civil foi acionada para ajudar as vítimas do incêndio. No verão amazônico, a preocupação em combater o aumento no número de queimadas aqui no estado tem sido prioridade, principalmente no interior, área mais ameaçada pelos focos. As altas temperaturas indicam a chegada do verão amazônico, mas o período quente e seco preocupa as autoridades. É nessa época do ano que o número de queimadas aumenta, principalmente no interior do estado. Os municípios da região do interior do estado, as grandes ocorrências se dão com o meio rural no preparo do solo para atividade agrícola. As pessoas queimam a vegetação, então, para poder fazer, plantar ropa, fazer a roça, para a macaxeira, para a produção de farinha, para as outras atividades agrícolas. Os municípios que mais preocupam são Altazes, Careiro, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Iranduba. Ano passado, 15 mil focos de incêndios foram registrados no Amazonas e foi sentido principalmente em Manaus, quando a população enfrentou dias cinzentos. Só esse ano, de janeiro a julho, foram registrados 1.500 casos aqui na capital. O IPAAM já aplicou mais de 500 mil reais em multas por causa de queimadas no estado. De acordo com uma pesquisa feita pelo Batalhão Florestal em Manaus, o maior número de incidência de queimadas urbanas acontece na Cidade Nova, Zona Norte. Elas são feitas entre meio-dia e seis horas da tarde, nos finais de semana. E o principal motivo é para a limpeza de terrenos. As câmeras de segurança do CIOPES ajudam os bombeiros a identificar esses casos e evitam desperdícios com trotes. O Corpo de Bombeiro, independente se for a mínima dúvida que seja trote, o Corpo de Bombeiro vai. Olha, pode ser que não seja um incêndio, pode ser que seja um trote, o Corpo de Bombeiro vai. O Batalhão Ambiental recebeu novos equipamentos de combate ao fogo, que foram entregues aos bombeiros e vão capacitar 14 municípios. É uma tropa especializada, que age como multiplicadores, ou seja, é um combatente florestal que possibilita a capacitação de 40 a 150 brigadistas. E nesse domingo, na Ponta Negra, manifestantes se reuniram em um ato contra a presidente afastada Dilma Rousseff e a corrupção. Cerca de 60 manifestantes se reuniram na Ponta Negra, zona oeste da capital, em protesto para o impeachment da presidente que está afastada Dilma Rousseff. O ato democrático em apoio, primeiro, ao impeachment de Dilma Rousseff, que é bom fazer a sociedade entender que ela ainda não sofreu impeachment, ela foi apenas afastada. Então, se a sociedade não se mantiver nas ruas, pressionando para que o Senado vote favorável, ainda corre o risco de ela retornar. É uma coisa que a grande maioria da população brasileira, mais de 80%, não quer que ela retorne, quer o impeachment. Estavam presentes os grupos Direito Amazonas, Brasil Livre, Somos Livres e Pedalando Com Você. Eles são a favor da Operação Lava Jato e do projeto de lei que estabelece medidas contra a corrupção. A gente tem que ter uma mudança em geral no país. A gente tem que ter uma mudança na educação, no trânsito, no desenvolvimento do emprego e trabalho, indiretamente. E também a gente tem que lutar para sair dessa crise. Está difícil, né, a situação. O Brasil, do jeito que está, e a gente quer mudança. A gente não aceita mais a humilhação, a gente não aceita mais a vergonha, né. A palavra certa é a vergonha, o descaso com o brasileiro. A votação do impeachment no Senado Federal será no dia 26 de agosto. Uma exposição mostra os trabalhos de um fotógrafo libanês que viveu em Manaus na década de 90. Natureza, pessoas e arquitetura. Aqui estão expostas 40 fotos de um homem apaixonado por Manaus. Como eu tenho um grande arquivo da Amazônia, que chega a mais de 15 mil fotos, tem para dar homagem, fazer homagem a essa cidade querida, esse povo maravilhoso. Jaque Menaza morou oito anos em Manaus. Para ele foi quase impossível deixar de se apaixonar pela cidade. Jaque foi embora daqui em 1998 e só este ano voltou para cá e trouxe junto a exposição. A exposição retrata momentos de alegria e até mesmo tristeza em que o fotógrafo já viveu em sua cidade, no Líbano, na Europa e aqui em Manaus. São fotos de uma lembrança que eu tive nos últimos 10 anos da minha vida. São fotos, pode ser, de lembranças de felicidade ou de tristeza. E foi com este tema, fragmentos de lembranças, que ele trabalhou nesta exposição. E isso chamou a atenção da colombiana Isabel. Eu acho interessante a exposição, porque ela tem essas três questões que eu acho que são importantes na questão da memória, arquitetura, as pessoas e a natureza. E olha que uma fotografia emocionou o seu Marcolino. Quando eu era pequeno, meu irmão me levando para a escola, e lá na Eduardo Ribeiro tinha uma rádio que tocava sirene. E nesse dia ela tocou, bem próximo ao Teatro Amazonas, um pouquinho abaixo do Ardo Ribeiro. Muito emocionante. E vendo isso aqui, a lembrança vem e eu arrepiai. Jaque Menace é uma unanimidade, né? Mais de 18 anos fora de Manaus, no Líbano, ele traz esse olhar recorrente do estrangeiro, do oriental, que chega e é recebido e se apaixona por Manaus. A exposição vai até o dia 12 de agosto, aqui no Museu do Passo da Liberdade. De segunda a sexta-feira, das nove às quatro da tarde e aos sábados, das nove ao meio-dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.